Fala aí pessoal do nosso canal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo tranquilo, tudo ótimo, olha aqui ó Que casa maravilhosa, não gente, olha esse cenário maravilhoso, olha só Caramba, que legal, uma verdadeira obra de arte, por aqui a gente já pode ver o resultado que tá ficando Essa casa linda, maravilhosa, gente, estamos entrando em reta final, em reta final sabe por quê? Depois de chegar aqui, essas belezuras que vão dar complemento na casa do seu Carlos e da dona Maria Pessoal, vocês já conhecem muito bem esse material aqui, né? Essas são as famosas manilhas, essas manilhas serão utilizadas na colocação das fossas Por conta de que aqui na nossa região não existe rede de esgoto, né? Não existe como existe aí em outras regiões do Brasil afora E aí a gente precisa fazer a fossa, aí faz o revestimento com as manilhas, a vedação, enfim E aí depois toda a encanação e acabaram de chegar São quatro manilhas, tá bom? Esqueci a medida de cada uma delas, tá? E também tem a tampa, tá certo? Vocês já estão muito bem cientes, né? Que toda obra a gente faz as fossas, né? Tem as manilhas, acabaram de chegar Isso é sinal de que aquela casa ali, pessoal Olha só Aquela casa ali, ó Já está chegando em reta final, com toda certeza Parece que aquela, que essa pintura branca, né? É a tinta que vai ficar na parte externa da casa Mas não, pessoal, é apenas o selador, tá bom? Daqui a pouco os rapazes vão começar a passar a tinta com a devida cor que ela vai ficar, tá certo? Eu também ainda não sei qual é a cor Mas olha só que espetáculo Gente, qualquer cor aqui vai ficar linda Qualquer cor vai ficar bonita Olha esse telhado Olha essas colunas Olha essa área As janelas Gente, que coisa mais linda Trouxe aqui pra vocês essa novidade, né? O irmão Dinho está colocando a cerâmica Olha ele lá, irmão Dinho Não sei se dá pra ver Não, não dá pra ver Ele está colocando a cerâmica na parte ali da área Certo? E aí a gente já está chegando em reta final Tá bom, pessoal? A parte elétrica já está quase 100% A pintura já está finalizando E é isso, gente É isso Olha Tchau 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 Olha só Que casa mais linda Tamo junto, pessoal Um forte abraço Só queria fazer esse vídeo Afim de atualizar vocês Sobre os avanços Que essa obra tem ganhado Tá bom? Um beijo Se inscreva nesse canal Deixa um like Olha lá os rapazes Filho do irmão Dinho E o seu Ataíde Então é isso, gente Valeu Um abraço Tamo junto Tchau, tchau